E aí pessoal, beleza? Eu sou o Major Mateus, seja em prazer um vídeo. Hoje, pessoal, a gente vai mergulhar no Pau Scaling dos Mamodos. É mais forte o nível de poder, hoje a gente vai calcular aqui quem são os mais fortes que a gente viu na obra. Desde explosões de energia até estratégia surpreendente, cada Mamodo traz consigo um conjunto único de magias. Mas quem será que se destacou mais do que os outros? Dois adendos, pessoal. Primeiro, eu vou levar em conta apenas os acontecimentos do primeiro mangá, pois no momento que eu tô fazendo esse vídeo, o mangá de Konjiko no Gash 2 ainda tá sendo publicado. Muitos Mamodos, na verdade a maioria dos Mamodos ainda não apareceram, então a gente não sabe suas evoluções, seus níveis de poder, como que eles estão hoje em dia. Então eu vou levar em conta apenas os acontecimentos do primeiro mangá. E segundo, por último, eu não irei contar com os parceiros humanos, pois alguns humanos possuem poderes paranormais que afetam completamente o nível do poder dos Mamodos. E pode deixar que no futuro eu vou fazer um top 10 das melhores duplas também, vou fazer um vídeo futuro falando quem são as melhores duplas que a gente viu na obra, beleza? Mas nesse aqui, são apenas os Mamodos sozinhos, beleza? Então já vai deixando aquele like, se inscreva no canal caso você não é inscrito, e vamos lá que esse vídeo tá bom. Top 10. Gormi. Gormi é um grande Mamodo com aparência de besouro. Ele se destaca por sua habilidade única de criar portais, que lhe permitem viajar por uma ultra dimensão para qualquer lugar do mundo, podendo até criar uma dimensão exclusiva do Gormi. Ele chama de o Quarto Negro, sendo até capaz de trazer visitantes para seu mundo. Sua principal magia de ataque é a Energia Negra. É um tipo de magia destrutiva, sendo uma combinação de Magia das Trevas com Magia de Energia. O seu feitiço mais poderoso de ataque é o Dioborusso Zahunzamito, uma magia negra que invoca cubos cercados por triângulos e circos com energia de destruição, fazendo com que as formas afundam e destroem tudo o que toca nelas. E Gormi, parecido a ele como um maestro, consegue lhe direcionar livremente. Seu maior feito foi derrotar o Mamodo espadachim Art em um duelo, e isso não é pouca coisa, pois o Art derrotou diversos Mamodos poderosos durante a batalha, e mesmo sendo um oponente difícil, Gormi usando seus portais com a sua magia negra, derrotou Art com facilidade. Por conta da sua força monstruosa e da sua habilidade única dos portais, Gormi merece estar nessa lista como décimo lugar. Top 9, Schneider, o Magon ou Ponygon, chame como você preferir. É um Mamodo que se parece com um cavalo, soa com uma ovelha e age na maior parte como um cachorro. Ele se destaca por seus feitiços de armaduras e tem algumas afinidades também com o fogo. Sua principal magia de ataque é o Shin Shudoruko, onde o Magon recebe uma nova armadura enorme, que aparenta estar cheia de espinhos com capacidade de voo e um chifre enorme nela. Usando ela, o Magon se torna um dos Mamodos mais rápidos já vistos na história, podendo voar muito mais rápido que o Mamodo que consegue voar naturalmente. Seu maior feito foi derrotar uma das magias Shin do Mamodo Clear Note, sendo as classes de magias Shin as classes de magias mais poderosas de Zatibel. E ainda assim, conseguiu aguentar muito tempo entrando em contato com a magia de aniquilação de Clear. Uma magia que aniquilava tudo. Por conta da sua armadura, o Magon ainda resistiu bastante. E por todos esses feitos, e principalmente ter uma armadura muito, muito poderosa e muito resistente também, o Magon merece o nono lugar. Top 8, Tio. Tio é uma Mamodo criança extremamente protetora. Ela se destaca bastante por sua habilidade de escudos e principalmente de cura, podendo curar as feridas e restaurar o poder do coração de qualquer um. Fazendo assim com que o Mamodo, ou o humano que esteja ao seu lado, possa lutar novamente com seu poder total. Sua principal magia de ataque é chamada de Shaijiro Saifodon, criando uma deusa gigante e segurando uma espada com as mãos. A deusa é alimentada pela raiva de Tio, e também por quaisquer experiências passadas amargas que a Tio vem adquirindo recentemente, tornando mais poderosa à medida que Tio vai ficando cada vez mais irritada, enviando assim a espada voando em direção ao inimigo, e também quando usada no momento certo ao feitiço mais poderoso ofensivo da Tio. Sua magia mais poderosa é a Arima Sashiro Seishirudon, a magia mais resistente de defesa já vista por todos os Mamudos. Com ela, a Tio consegue controlar dois enormes escudos Shashiro Seishirudon usando suas mãos, uma magia que não é de classe Shin, que consegue defender de outras magias de classe Shin. Os maiores feitos de Tio foi parar completamente a magia mais poderosa do Mamudo Xion, e defender das diversas magias Shin do Mamudo Clear Note no final do mangá. Por conta de ser o único Mamudo que consegue se defender de todos os outros Mamudos nessa lista aqui, menos óbvio do top 1, a Tio merece o oitavo lugar. Top 7, Vicente Bari. Bari é um jovem Mamudo totalmente obcecado pelas suas batalhas, ao ponto de não ligar se o oponente é mais poderoso ou maior do que ele, ele vai pra cima independente de qualquer coisa. Bari se destaca bastante por sua habilidade com Vortex, é um tipo de magia que envolve feitiços giratórios ou baseados em rotação, e também é associado obviamente à magia de vento, assim conseguindo criar ciclones, tornados e etc. Sua principal magia de ataque é chamada de Orgas Onissudon, onde Bari consegue descarregar uma enorme espiral de vento em direção ao inimigo. Foi usando essa magia que Bari conseguiu derrotar com facilidade a magia mais forte do Mamudo Kirth e queimar seu livro. No final do mangá, vimos que Bari também tinha capacidade de despertar uma magia de classe Shin, chamada de Shin Dorosunisso, fazendo as mãos de Bari serem reforçadas por duas grandes brocas, podendo assim penetrar e destruir completamente qualquer barreira que está ao seu alcance. Foi usando esse feitiço que Bari conseguiu penetrar com facilidade a resistência da magia mais poderosa de Clear Note. Porém, é uma magia que a gente só viu durante o livro Dourado do Gash, então Bari não consegue usar essa magia livremente, a gente nem sabe se ele despertou de fato essa magia, então Bari merece aqui o sétimo lugar. Top 6, Zion Bell. Zion é o Mamudo nobre pertencente à família Bell, a família mais famosa do mundo Mamudo, pois o antigo rei e o rei atual fazem parte dessa família, e Zion também é conhecido no mundo Mamudo como um dos quatro Mamudos prodígio do mundo Mamudo. Zion se destaca bastante com sua alta habilidade com a magia de Relâmpagos. Sua magia mais forte de ataque, já mostrada na obra, é a Jigaratsu Uru Zakeruga, conhecida também como a Deusa do Trovão da Destruição. Usando essa magia, Zion consegue invocar uma enorme deusa alada com o corpo cristalizado em forma de canhão, liberando uma energia em explosão Zakeruga tremendamente concentrada contra o inimigo. Foi usando a Jigaratsu que Zion conseguiu derrotar uma das magias mais poderosas de todas, o baú Zakeruga de Gashibel, até então, óbvio, não dominada ainda pelo Gash. Fora que durante a batalha, o Zion foi um dos Mamudos que mais derrotou e queimou o livro dos Mamudos, por isso merecendo o sexto lugar. Top 5 Ashron Ashron é um Mamudo dragão pertencente à tribo dos dragões, e conhecido também como um dos quatro Mamudos prodígios do mundo Mamudo. Ashron se destaca bastante por suas escamas de dragão extremamente raras, tornando parte do seu corpo mais poderosos e principalmente super resistentes. Devido às suas escamas escarlates, Ashron é capaz de resistir à maioria dos ataques lançados contra ele com facilidade, possuindo a maior resistência entre todos os Mamudos vivos. Sua principal magia é o Shin Feiruku, onde Ashron recebe uma velocidade de voo incrivelmente rápida, permitindo a Ashron voar a velocidade que ultrapassam a velocidade até mesmo do som. Claro que Ashron ainda possui mais magias ofensivas de classe Shin, sendo um dos poucos Mamudos a possuírem esse efeito, por isso ficando no Top 5. Top 4 Brago Brago é um jovem com atitude rude, e por ser incrivelmente forte e principalmente ter uma aparência muito aterrorizante, ele é dito como o Mamudo mais temido de todos. Como Zion e Ashron, Brago também é dito como um dos quatro Mamudos prodígios do mundo Mamudo. Brago se destaca por sua magia de gravidade, despertando até mesmo 20 magias de gravidade diferente, sendo o Mamudo disparado aportar mais magias. Sua magia mais poderosa é o Shin Baberuga Gurabidon, onde Brago cria uma gravidade tão alta, que é capaz de se rivalizar com grandes arranha-céus e larga o suficiente para destruir um palácio inteiro. Foi usando essa magia que Brago conseguiu esmagar o feitiço final do Mamudo Clear Note, e ainda neutralizou as ondas de aniquilação emitidas pela forma final de Clear. Durante a história, Brago explicou que esse feitiço é tão poderoso que ele foca até mesmo os campos magnéticos da Terra, usando apenas uma mera fração do todo. E se o poder do feitiço for aumentado ao máximo, causará graves danos ao corpo de Brago. Porém, fica implícito pelo Brago que esse feitiço com a força total é capaz até mesmo de parar completamente a rotação da Terra. De todos os Mamudos de longe, o Brago foi o Mamudo que mais queimou livros durante as batalhas. Ele foi o Mamudo que mais derrotou Mamudos ao longo da história, por isso merecido o Top 4. Top 3 Clear Note Clear é um Mamudo extremamente radical, ao ponto de buscar até mesmo o genocídio do mundo Mamudo. Assim, se tornando rei, ele conseguiria extinguir todos os Mamudos vivos. Clear se destaca completamente por sua magia de aniquilação. É um tipo de magia poderosa que envolve a destruição ou apagamento total, eliminando completamente qualquer coisa, até mesmo o átomo das coisas, deixando apenas e exclusivamente o vazio. Klee possui até 3 magias Shins. Sendo assim, ele, o Mamudo visto na obra, possui a maior quantidade de magias Shins. Sua magia definitiva é o Shin Curia Seu Nojo, onde ele invoca um ser divino que usa suas mãos para demolir o feitiço do oponente e logo em seguida destruir tudo o que toca, batendo seu corpo nele. Shin Curia Seu Nojo é a única magia que vemos que o poder paranormal de Keomaru, a Resposta Rápida, que é um poder que o do Ford e o Keomaru usam o tempo todo para conseguir a resposta para qualquer coisa, só que pela primeira vez a Resposta Rápida não conseguiu dar uma resposta de como destruir e derrotar esse feitiço. Até hoje a gente não tem uma explicação dessa forma demoníaca que a magia do Clear Note possuiu, pois o parceiro do Clear Note, o Vino, disse que a magia foi derrotada. Porém, ela ganhou uma nova forma demoníaca que quase destruiu o planeta Terra por completo. Por todos esses feitos, ter queimado o livro do Astron e de tudo o que ele causou na Terra, o Clear Note merece o Top 3 dessa lista. Top 2 Gash Bell Gash é um mamodo extremamente gentil e benevolente, ao ponto de colocar sua vida em risco para ajudar quem precisa, sendo o vencedor da Batalha Mamodo atual e coroado o Rei do Mundo Mamodo. Gash é especialista em magia relâmpago, só que diferente do seu irmão Zion, seus raios são lançados pela boca e também, após o seu nascimento, Gash herdou a magia dracônica mais poderosa de todas, o Baú, uma das maravilhas do Mundo Mamodo. E com ele, Gash consegue invocar um dragão gigante feito de eletricidade, sendo uma das únicas magias de evolução vista na história, possuindo assim um poder até maior do que algumas magias de classe Shin. Sua magia mais poderosa é o Shin Beruan Baúza Kerura, onde Gash, usando seu livro dourado, consegue invocar um dragão incrivelmente enorme, feito de relâmpagos com muitos chifres, muitas asas enormes, braços com garras, e várias outras cabeças do dragão Baú, saindo pelo seu corpo. Foi usando ela que Gash conseguiu aniquilar a magia final de Clearnoach na sua forma demoníaca. No entanto, devido à quantidade de poder necessário para ser usada, esse feitiço não pode ser usado pelo próprio Gash normalmente. Por ter queimado muitos livros, ter conseguido evoluir a magia Baúza Kerura até a sua forma final, e principalmente ter vencido a batalha Mamodo, Gash Bel merece ser o top 2 dessa lista. Top 1. Kenshomi Kenshomi é um Mamodo muito humorado e divertido, ostentando um bico de pato e um penteado bem comum. Sua especialidade é a magia de enganação, e também a magia de transformação. Geralmente as magias de Kenshomi envolvem truques de mágica, sendo enganar as pessoas mentalmente e fisicamente, ou até mesmo desafiar as leis da física. O que faz de Kenshomi estar no top 1 dessa lista não é sua resistência, não é sua velocidade, e muito mesmo seu poder destrutivo. E sim, a magia mais poderosa já vista na história inteira de Zetibel, o Shin Porco. Basicamente, usando o Shin Porco, o Kenshomi se torna Deus. Hoje a gente entende que graças ao cérebro do Kenshomi, ele consegue usar essa magia, mas durante Zetibel 1, ele foi o único capaz de usar e despertar essa magia. Usando o Shin Porco, Kenshomi consegue prender seus oponentes em um mundo ilusório, onde ele pode controlar completamente seus corações e suas mentes, fazendo eles acreditarem no que o Kenshomi quiser. Sendo capaz de mudar de qualquer forma, podendo usar todas as habilidades, todas as magias de qualquer Mamodo ao mesmo tempo. No mundo ilusório do Kenshomi, ele é até mesmo capaz de alterar a realidade bem como desejar, podendo criar um inferno na terra, ou até mesmo o paraíso em frações de segundos. Esse controle é tão complexo, que mesmo você sabendo que é um feitiço ilusório, não é permitido sair dele sem ter a permissão do Kenshomi. E cara, esse poder se estende a todos no mundo. Se o Kenshomi quiser, ele consegue prender o mundo inteiro no seu mundo ilusório. Até mesmo o parceiro do Kenshomi, o Folgore, quando lança esse feitiço, entra no mundo. Segundo o autor de Zetibel, a única forma de você derrotar o Shinporo é com o poder paranormal da resposta rápida. Pois usando a resposta rápida, ela irá te dizer aonde está o corpo verdadeiro de Kenshomi. Que obviamente, não é forte e nem resistente. Porém rapaziada, durante a história inteira de Zetibel 1, a gente viu que a resposta rápida é um poder exclusivo dos humanos. Então não importa qual Mamodo for lutar contra o Kenshomi, ele sempre irá perder. E é isso rapaziada, o vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, vai deixando aquele like. Comente aqui embaixo se você amodaria alguma coisa, se você acrescentaria mais algum outro Mamodo. Se inscreva no canal também, para você não perder nenhum outro vídeo sobre Zetibel. Eu vou postar, estou pensando em postar outros vídeos de top 10 aqui, durante um tempinho, beleza? Então se inscreva no canal, caso você não for inscrito. E nos vemos, num próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri